Eu sou Cláudia Arruda, tenho 38 anos, moro no Cabo Santo Agostinho, sou casada com o Moacir, mãe do Augusto. As minhas inquietações eram que eu queria ter uma vida melhor, eu queria ser uma pessoa mais bem resolvida, com autoestima melhor, eu queria ser uma pessoa mais centrada, mais focada, mais disciplinada e poder dar um novo rumo à minha vida. A Cláudia, antes do curso Salto Quântico na Mente, era uma Cláudia procrastinadora, era uma Cláudia com muitos problemas de saúde, muitas dores pelo corpo, com endometriose, era uma Cláudia sem muita esperança, bem desmotivada e com autoestima muito baixa. Ser professora de município, lidar com uma realidade muito difícil, a gente acaba se desmotivando com o resultado que a gente encontra. E a partir do curso, eu passei a observar as crianças de uma forma diferente e decidi que iria mudar toda essa realidade. Durante o curso Salto Quântico na Mente, nas aulas do professor Wallace, a gente se deparou, eu e a Dani Rolim, e a Dani conversou com o professor Wallace e ele disse, olha, a Cláudia é professora, ela trabalha com criança dentro de uma realidade. E a Dani, ela ligou para mim e fez, Cláudia, eu quero te fazer uma proposta. E foi a proposta mais linda da minha vida, que ela disse, eu vou te ajudar e você vai me ajudar por consequência. Eu vou te passar umas dicas de como você trabalhar com teus alunos para desenvolver as competências emocionais. E aí a gente começou, ela me passou algumas dicas, a gente foi fazendo encontros. E dessas dicas, a gente passou a trabalhar dentro de sala de aula, com a garrafa da calma, com dinâmicas e com outras atividades que ajudassem as crianças a desenvolver-se emocionalmente, a se perceber e a se empoderar. E aí foi com todo esse aparato profissional que eu passei a modificar mesmo, modificar minhas aulas. Eu decidi a partir daquele dia que eu faria um trabalho diferente para melhorar a vida daquelas crianças e para melhorar a minha. No curso, a gente passa a entender que a dor é um processo de alguma somatização, de alguns distúrbios. Então a gente passa a acolher a dor e entender a dor e modificar hábitos. Porque acima de tudo é agindo, é identificando, limpando e agindo de forma diferente que a gente vai conseguir um resultado diferente. O curso, o Salto Quântico na Mente, ele é incrível. Ele traz muitos conhecimentos e, principalmente, ele traz um novo despertar. Despertar para a gente, que esse despertar é emocional. A gente passa a ver o mundo de uma forma diferente. Passa a entender a dor, o porquê da dor e que você não é refém dessa dor. Então que você pode mudar essa realidade. Tudo começou com um sonho. E não era com o meu sonho, era com o sonho de Augusto, que queria muito conhecer o professor Wallace. E ele foi tão persistente que acabamos chegando na Andréa e, por consequência, no professor Wallace, que nos acolheu, que nos recebeu com carinho. E a partir daí, toda a nossa vida mudou. A princípio, toda aquela situação do início, ela é bem assustadora, por mais que a gente queira realizar. Mas a partir do momento que você conhece uma pessoa que tem um cabedal de conhecimentos, que tem um suporte, que é acolhedor, isso faz toda a diferença. Hoje, eu faço as coisas acontecerem.